Vamos seguir aqui, que agora a gente vai falar sobre abrir horizontes e vai saber um pouquinho mais sobre autenticação da jornada do consumidor. Quem vem aqui falar com a gente é o Caio Rocha, ele é diretor de soluções de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Xperia. Ah, isso eu quero saber também. Por favor, Caio. Bem-vindo. Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema e representando a Serasa. Então, Serasa não é só crédito para alguns de vocês, acho que é novidade. Eu lidero a linha de negócio de autenticação e prevenção à fraude. A ideia aqui é eu trazer alguns números para vocês, falar um pouco sobre abordagem de autenticação e prevenção e como a Serasa tem se posicionado nesse mercado também. Antes disso, eu quero entender um pouco mais o público. Quem aqui trabalha tem como função autenticação e prevenção à fraude? Ok. Na PF, quem já foi fraudado ou conhece alguém que já foi fraudado? Ok. Então, acho que tem bastante familiaridade aqui com o assunto. Falando aqui um pouco, então, mais sobre os números. Olhando para a nossa base, para as nossas plataformas e soluções, extrapolando as consultas, a gente tem aqui um número de a cada oito segundos, um brasileiro sofre uma tentativa de fraude, de identidade. Então, pense em onboarding, pense em contratações de serviço. Aqui eu nem estou considerando pagamentos, PIX, que é algo que está acontecendo e que tem os números muito maiores. Então, pensa. Só quando você pensa em identidade, dados cadastrais, biometria, documentos, a gente estima que a cada oito segundos acontece uma tentativa de fraude. indo um pouco para o tema do PIX agora. Um gancho aí, eu ouvi dizer que vem alguém falar mais sobre PIX aí, acho que com um pouco mais de propriedade do que eu. Mas olhando para o PIX no cenário de crimes e fraudes, esses dados são do Banco Central, tá, pessoal? Um a cada dez mil transações de PIX é registrado como um crime ou uma fraude no Banco Central. Esse número é bastante impressionante e ele vem aumentando. Então, quando eu olho para o ano passado, comparando junho contra junho, esse número era um para cada 110 mil. E hoje a gente está em um a cada 10 mil. Você vê que as transações, os números de transações também crescem exponencialmente, mas as fraudes acompanham. Então, é importante a todos vocês que trabalham com pagamentos e PIX, a autenticação e prevenção é estratégico para o negócio de vocês. Falando somente dos crimes e fraudes registradas no BACEN, olhando o primeiro semestre do ano passado versus o primeiro semestre desse ano, a gente teve esse crescimento aí de mais de 2.800%. É muito grande, pessoal. Quando a gente olha aqui, comparando, a gente tinha aqui 25 mil registros no primeiro semestre do ano passado. No primeiro semestre desse ano, esse número subiu para 739 mil. O que eu quero dizer aqui com fraude e crimes envolvendo PIX? Aqui tem os mais diversos motivos e razões desses registros. Tem desde a engenharia social, onde um fraudador tenta, por meio de redes sociais, mensagens, conversar com o consumidor e ter uma transação indevida para uma conta, que pode ser dele ou de laranja, até extorsão e sequestro. Então, esses números aqui são só os registrados. Imagine que ainda muitos desses não são identificados por vezes ou nem registrados no Banco Central. Bom, e seus clientes? O que eles têm mais medo sobre esse sistema de pagamento? Então, tem uma pesquisa aqui do Banco 24 Horas com o Instituto Locomotiva, que perguntou para uma série de consumidores quais são as maiores preocupações no sistema de pagamento. Vocês podem ver que os três primeiros são relacionados com o PIX. Se a gente olhasse isso três anos atrás, dois anos atrás, provavelmente essas bolinhas nem estariam aqui. Então, a importância do dinamismo do contexto desse mercado é de estar sempre de olho na parte de autenticação e prevenção à fraude. Então, aqui com 23%, o medo de ter o celular roubado e transferências indevidas serem feitas à sua conta via PIX. 15% ser forçado a fazer transferência. Então, sequestros de lâmpagos e coisas correlatas. E outra, ser vítima de golpe ou fraude via PIX. Alguém aqui já sofreu ou conhece alguém que sofreu um golpe via PIX? Muito grande o número, pessoal. Cada vez mais importante o olho nisso. Quando você olha para as próximas, são mais relacionados à segurança, não só de fraude, ter dados vazados, privacidade, mas também uso do cartão não autorizado. Então, roubo de dados de cartão. Aqui, essa é uma pesquisa que a Serasa Experian rodou no mundo, com milhares de consumidores. E essa foto aqui traz um pouco do resultado dos consumidores brasileiros. Então, ter contato com a fraude aumenta a preocupação dos consumidores. Como eu perguntei para vocês no início, alguns de vocês já sofreram fraudes, ou ao menos conhecem alguém que sofreu fraude. E quando a gente perguntou isso, olhando pelos tipos, esses foram os resultados. Então, quando eu falo de roubo de identidade, então, uso de dados, de foto, de documentos, para a proteção de fraude, 61% dos consumidores se preocupam com isso. Quando a gente fala de invasão, desculpa, esse é o de invasão, é isso, roubo de identidade. 57% dos consumidores se preocupam com invasão de contas. Então, vamos lá. Primeiro, eu falei roubo de identidade. Roubo de identidade, onboarding, cadastro. Invasão de contas. Uma pessoa já é cadastrada, ela tem um login, ela tem uma senha e tem sua conta invadida. Segundo lugar de preocupação. Fraudes online, de maneira geral. E aqui é algo que a gente também tem que olhar com carinho. A pandemia impulsionou demais os canais digitais e os fraudadores também migraram para lá. Então, fraudes que antes aconteciam no presencial, elas são muito mais escaláveis no digital, com o uso de tecnologia e informação. Vamos lá. Aproximadamente 62% dos brasileiros têm preocupação com a realização de operações ou transações online. O que mais gera preocupação aqui, falando de interação online como um todo e não focando só em Pix? O campeão aqui é o roubo de informações de cartão de crédito. Então, quem compra online se preocupa muito que o seu dado pode ser roubado e usado indevidamente. Depois vem o roubo de identidade, cadastro em contas falsas, solicitações de cartões e serviços com os de identidade. 59% com privacidade, mas focado na parte de segurança e informação. E 57% preocupado com os golpes, engenharia social. Essas informações aqui, a gente tem um relatório global de identidade e fraude, que depois eu vou disponibilizar um QR Code para vocês. Quem quiser baixar até mais detalhes desse estudo, a gente vai disponibilizar para vocês. E o que os seus clientes esperam da sua empresa quando você fala de autenticação e fraude? Vamos lá. Isso também está no nosso estudo. 88% dos consumidores gostariam que as empresas fossem capazes de reconhecê-los. O que isso quer dizer? Ou eu já passei pela sua empresa, ou eu estou passando, eu não quero passar por um interrogatório. Eu quero que você me reconheça, me dê segurança, me dê uma boa experiência. A gente fala muito aqui de autenticação e prevenção à fraude. Achar o ruim é bem difícil, é a menor parte. Então, por que penalizar o bom consumidor? Importantíssimo experiência para o consumidor, mesmo nos processos de autenticação e prevenção à fraude. Por outro lado, 90% dos consumidores disseram que segurança é o fator mais importante na experiência online. E aí, segurança, a gente fala num prisma mais abrangente. Não só em fraude, mas como segurança de dados, de informação. Então, vocês veem aqui que é o balanço. Segurança versus experiência. A chave de uma boa estratégia de autenticação e prevenção à fraude, é encontrar o equilíbrio entre esses dois. Como garantir proteção e a melhor experiência? Como conseguir esse equilíbrio na jornada do seu cliente? Aqui, eu vou trazer algumas abordagens mais comuns para autenticação e prevenção à fraude. Quem você é? Uma foto? Seus dados? É uma análise sobre quem você é. O segundo é, algo que você faz é o seu comportamento. É normal você estar no lugar que você está fazendo um PIX muito alto? É normal você abrir um cartão, solicitar um cartão na Bahia e ir morando em São Paulo? Então, são comportamentos. Existem até análises de comportamento de uso de device. Como você usa seu dispositivo? Com que frequência? Com que angulação? Com que pressão de toque? O terceiro é, algo que você sabe. Basicamente, senhas. A gente tem conversado bastante no mercado e parece bobo, mas ainda existe muita gente que compartilha senha. E isso é algo crítico no momento de autenticação. E, por fim, algo que você tem. Basicamente, o seu dispositivo. Hoje, a gente tem a nossa vida na palma da nossa mão, dentro do celular. Se você, como empresa, sabe que esse device é da pessoa X, se ela aparecer de novo, por que fazer milhões de perguntas? Colocar processos desnecessários, incluir fricção. Então, essas são algumas das abordagens. Legal. Olhei algo que você sabe, quem você é, o que você faz ou o que você tem. Como eu transformo isso, de fato, em proteção e experiência? A má notícia é, não tem bala de prata. A fraude, ela é contextual, ela não é determinística. Ela é dinâmica, ela muda. Então, dependendo da indústria, da região que você está, o seu público, a sua estratégia pode mudar também. Às vezes, eu posso ser mais agressivo na entrada de um cliente, no começo da relação da minha empresa com ele, mas, quando eu tenho um potencial de risco financeiro, eu posso ser um pouco mais restritivo. Isso depende muito de como você tem sua estratégia, o mercado que você atua e o seu público. A boa notícia é, dá para contornar isso. Hoje, a gente sabe, conversando também, aprendendo com os nossos clientes, normalmente, as empresas têm mais de cinco provedores na sua estratégia de autenticação e prevenção à fraude. E o que a gente aprendeu com os nossos clientes também, é que a gente não pode olhar para a jornada em pontos de forma isolada. Então, eu tenho uma estratégia para um bode, só olho para um bode, olho para um bode. Se uma pessoa se casou comigo, por que depois eu não posso pegar o que eu já sei dela, quando ela for fazer um login, ou quando ela for fazer a transação? Então, aqui o que a gente traz, e acredita, e tem aprendido muito com os nossos mais de 80 clientes, é a autenticação contínua. Então, eu não tenho fotos, eu tenho vídeo. Eu olho o comportamento daquele indivíduo na relação com a minha empresa, enquanto ele estiver se relacionando comigo. E aqui vai, desde a parte de cadastro, analisando dados, biometrias, documento, posso depois ir para a autenticação de usuários no login, olhar, combinar ainda mais essas informações com localização, com device, e tudo isso aplicando tecnologia e analytics. Outra coisa muito importante, apenas tecnologia, apenas dados não funcionam, você precisa saber usá-los, colocar inteligência para tomar as melhores decisões, garantir proteção com boa experiência, com equilíbrio. Bom, aqui também, trazendo um pouco de como nós, como Serasa, estamos no mercado, a gente acreditamos em uma solução ponta a ponta. Então, a gente tem toda a tecnologia, todos os dados e inteligência para atender as empresas nessa jornada. Desde a parte inicial de cadastro e QIC, depois com biometria, análise de dispositivo e verificação de documento. Isso funciona igual para todas as empresas? Não. Então, a gente não está preocupado só na tecnologia e nos produtos, a gente quer resolver problemas reais dos nossos clientes. Cada cliente tem um problema, ele vai solucionar e combinar isso de forma diferente. E isso tudo em cima de uma grande base de dados. Nós, como Serasa, conhecemos mais de 240 CPFs, 240 milhões de CPFs, eles vão falar, mais que a população? Sim. A gente sabe quem está morto também. Vocês já ouviram falar, mas existe uma fraude que se chama ghosting. Então, pegando dados de pessoas mortas e até fotos para tentar abrir contas, cadastrar, solicitar cartões. A gente tem também uma base de mais de 70 milhões de faces, base orgânica, proprietária, que vem crescendo. A gente, recentemente, entrou no campo de biometria facial, autenticação de biometria. E tem muitas outras coisas por vir. A gente tem também e-mails, dispositivos, e até agora, vou dar um spoiler para vocês, que a gente está com uma solução de alerta de perfil laranja. Então, essa pessoa tem propensão, pode ser um laranja? Bom, por trás de toda transação tem uma pessoa, como a Rafa disse, não são só empresas, mercado, são pessoas. E a Serasa sabe quem é quem. Se puderem dar um play no vídeo, rapidinho, por favor. E a Serasa sabe quem é que a Rafa disse, Bom, é isso, pessoal. Durante essa apresentação, foram mais de 112 tentativas de fraude de identidade. Eu deixo aqui para vocês o QR Code para o nosso relatório global de identidade e fraude, tá bom? Obrigado a todos, foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.